Música Carro Mendes, agora aqui na Avenida Santa Catarina em Joinville, estou na Manchester Catarinense, estou na Autonelli Veículos, a loja do Ivo, que preparou para você, para este sabadão, ofertas incríveis, pátio cheio, aqui dá o melhor negócio, pode ter certeza, tem o melhor seminovo esperando por você, com condições incríveis, olha só a primeira oferta, E tem para você, aqui na Autonelli Veículos, a loja do Ivo, esta Space Cross 1.6, ela é câmbio 6 marchas, esta é uma 2016, olha ela está bem calçada de pneus, quer ir para a sua garagem, vai com rodas de liga leve, é completar, está o único dono, apenas 59 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem para o ano, de 59 mil e 900, por 55 mil e 900, eu disse, 55 mil e 900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Autonelli Veículos, mais uma super oferta, Chevrolet Malibu, este é um LTZ, é 2.4 2011, o único dono, pensa numa nave impecável, maravilhosa, vale a pena, este veículo foi feito para você, preço dele de mercado, 41 mil e 900, aqui na Autonelli Veículos, só neste sabadão, e só para você que mandaram mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, 35 mil e 900, eu disse, 35 mil e 900, isto mesmo, o Ivo enlouqueceu, e resolveu tornar o estoque do pátio, agora olha só que coisa incrível, este Citroën Aircross, é 1.6 modelo exclusivo, é um 2013, este vai com GPS integrado, Ar digital, é top maravilhoso, por 37 mil e 900, apenas 37 mil e 900, gostou? Entre em contato agora pelo WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, porque a Autonelli Veículos, envia para você, o seu veículo para qualquer parte do estado catarinense, as melhores ofertas, estão aqui na Autonelli Veículos, Agora, olha só que coisa incrível, esta Honda CR-V, este 0 e 2.0, é com teto solar, 2013 é o ano único dono, impecável, bem calçada de pneus, por 73 mil e 900, eu disse, 73 mil e 900, quer parcelar a entrada no cartão, aqui dá parcelamento em até 12 vezes, quer financiar 100%, aqui eles financiam para você 100%, afinal de contas, a Autonelli Veículos tem as melhores financeiras do mercado, A aprovação do seu cadastro é hoje, é na hora, é agora, não perde oportunidade, manda mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, porque a Autonelli Veículos, atende todo o território catarinense, com as melhores ofertas, agora, olha só que coisa incrível, esta Mitsubishi Pajero, é uma TR4 2.0, 2013, bancos em couro, câmbio automático, é maravilhosa, de 46 mil e 900, por 43 mil e 900, eu disse, 43 mil e 900, é incrível, Só 43 mil e 900, agora, olha só esta RAV4, Toigota RAV4, é uma 4x4, esta é com teto solar, bancos em couro, impecável, 2009 é o ano, por 46 mil e 900, eu disse, apenas 46 mil e 900, é só, 46 mil e 900, agora, para fechar as ofertas aqui da Autonelli Veículos, você nem acredita no que nós preparamos para você, Olha só este Forte Focus, é incrível, este é um Powershift 1.6, câmbio automático, o ano dele é 2015, com rodas de liga leve, está maravilhosamente bem calçado, de pneus, ele é top, é incrível este veículo, e agora o Ivo resolveu fazer algo de arrepiar, de arrebentar com a boca no balão, Ele vai dar o preço só para quem ligar agora, mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, você vai ficar sabendo o preço e você nem vai acreditar, porque ele está torrando, é para tirar do pátio, pode ter certeza, é incrível, é a loucura total, aqui na Autonelli Veículos, neste sabadão, Você quer um Forte Focus, quer um carro diferenciado, com um preço incrivelmente baixo, não tem sinistro, não tem leilão, só tem para hoje, preço bom, porque aqui na Autonelli Veículos, tem as melhores ofertas, esperando por você!